Bom, muito importante a presença da Prefeitura nas áreas de encosta, nas áreas de grota. São áreas que têm muitos problemas, como vocês podem ver. E a Prefeitura está aqui fazendo uma obra de contenção de encosta para dar tranquilidade a essas famílias, para que as chuvas, quando vieram, elas tenham pelo menos uma tranquilidade e que sua casa não vai ser levada numa chuva forte. Vamos refazer aqui o pontilhão, também que foi levado pela chuva. Vamos refazer a escadaria. Então, são algumas obras que podem parecer pequenas para a sociedade, mas são extremamente relevantes para essa população que mora nessas regiões de difícil acesso, de risco, de desabamento. Então, são, talvez, para a percepção das pessoas, pequenas obras, mas são extremamente importantes para essas milhares de pessoas que vivem nas grotas de Maceió. É sempre um trabalho integrado entre secretarias, não é, prefeito? Exato. Um trabalho de defesa civil com a infraestrutura. Estamos também intensificando o trabalho dos garis comunitários. Aqui, nós precisamos urgentemente implantar esse projeto. Queremos levar ele a pelo menos 100 comunidades. Hoje, nós temos em 46, se não me engano. Queremos aumentar esse projeto exatamente para dar dignidade a essas pessoas que vão passar a ter uma coleta de lixo de maneira habitual e corriqueira, o que é extremamente importante para que haja saúde e cidadania para essas pessoas.